Uma publicação apresentada hoje traz os avanços do Brasil para diminuir as emissões de gases que destroem a camada de ozônio. Confira na reportagem. Até 1995, o Brasil era um dos principais consumidores de gases que prejudicam a camada de ozônio. Ela funciona como um filtro natural que protege a vida na Terra da intensidade dos raios ultravioletas. Essa realidade começou a mudar há 25 anos, quando o Brasil ratificou a participação ao Protocolo de Montreal, um acordo entre 197 países para a eliminação do consumo e produção de substâncias que provocam a destruição da camada de ozônio. O Protocolo de Montreal é apenas um dos vários acordos multilaterais na área de meio ambiente que o Brasil assumiu. Em 2010, o país atingiu a meta de eliminar totalmente a produção e importação dos cloroforcarbonetos, os CFCs. Essa substância foi a principal responsável pela destruição da camada de ozônio em diversos países. E era presente na fabricação de espumas, aerossóis, como spray de cabelos e desodorantes, entre outros. Em 2012, o Brasil assumiu o desafio de, até 2040, eliminar totalmente o consumo de outra substância, o HCFC, presente em aparelhos de refrigeração e ar-condicionado. As ações brasileiras para evitar a destruição da camada de ozônio estão reunidas na publicação lançada nesta quinta-feira pelo Ministério do Meio Ambiente. O Brasil mudou e mudou também em função dessa cumplicidade sustentável que nós temos entre nós, se eu posso falar desse jeito, sinalizando que nós temos mais trabalho. O Brasil já foi reconhecido pela ONU, Organização das Nações Unidas, com dois prêmios. Um em 2007, por se destacar na eliminação antecipada do uso de CFCs, e outro em 2010, pelo trabalho na proteção da camada de ozônio.